Fala galera do Magic & Roll, o vídeo de hoje é uma retrospectiva do que aconteceu no mundo do Guns N' Roses Como todo mundo já sabe, eu escrevo para um dos maiores portais, se não for o maior portal não oficial do Guns N' Roses do mundo O Axl Roosevelt Club, então eu resolvi fazer um compilado de tudo o que aconteceu nesse ano de 2015 pra vocês Então, se liga só! Vamos começar por janeiro Em janeiro não aconteceu nada de relevante na banda, tava todo mundo sumido, ninguém dava entrevista e tal A única coisa é que o Tom Stinson começou a dar indícios de que não estava mais na banda Isso depois começou a se concretizar mais pra frente Em fevereiro o Bumble Fudge deu uma entrevista dizendo que gostaria de sair em turnê com Art of Anarchy Pra quem não sabe, essa banda era uma banda de Bumble Fudge, um projeto paralelo dele com Scott Wayland Que faleceu recentemente, Scott Wayland, vocalista do Stone Table Pilots e do Velvet Revolver Então eu coloquei aqui meio que como uma curiosidade, tipo, o Bumble queria sair em turnê com essa banda dele Mas infelizmente o vocalista Scott Wayland faleceu Em março também não tivemos nada de relevante Já em abril, Bumble Fudge disse que deixou o Guns N' Roses porque ele não estava se sentindo feliz Como todo mundo sabe, o Bumble Fudge não se dava muito bem com alguns membros da banda Nem com a administração da banda Então não foi uma surpresa, a gente já tinha noticiado no ano passado que o Bumble Fudge Provavelmente já tinha saído do Guns N' Roses E em abril isso meio que foi confirmado por ele Em maio começaram os indícios de que Slash tinha feito as pazes com o Axl Nada muito concreto tinha sido divulgado ainda Mas alguns sites, inclusive o nosso, começaram a divulgar boatos de que eles já tinham voltado a se falar E que não tinha mais mágoas entre eles Nesse mesmo mês, o Duffy disse em uma entrevista que a reunião poderia acontecer Mas também não poderia, ele deixou meio que no ar Mas em nenhum momento ele negou que a reunião do Guns fosse algo impossível de acontecer Já em junho, eu tive a oportunidade de entrevistar Frank Ferrer, atual baterista do Guns N' Roses E ele me confirmou, isso em junho, que o Guns tinha plano sim para fazer uma turnê Ou no final desse ano, que não vai acontecer, ou no ano que vem Essa entrevista do Frank também puxa o que o Fortes disse em uma entrevista também em junho De que em 2006 o Guns N' Roses lançaria músicas novas Então as coisas começaram a bater Então tanto Frank Ferrer quanto Richard Fortes disseram que em 2016 coisas iriam acontecer no Guns N' Roses Mas até agora nada foi anunciado Também em junho vazou a música do Guns N' Roses com participação do Zach Wild Essa música foi composta em 1996, foi gravada em 1996 E ela nunca foi lançada, nunca ninguém da banda comentou sobre ela e tal Mas é uma música bem interessante com vocal bem rasgado e bem alto do Axl Se você quiser, o link dela vai estar aqui na descrição, ok? Em julho aconteceu o primeiro grande acontecimento do Guns N' Roses Que foi o anúncio da saída do DJ Ashba DJ Ashba fez um post no seu Facebook dizendo que estava de saída do Guns N' Roses Agradeceu o Axl, disse que não tinha briga com ninguém, que estava tudo em ordem Mas que ele queria se dedicar ao 6AM O ano que vem o 6AM vai sair em turnê Então, em agosto o Slash deu uma entrevista, isso tudo tem filmado E ele diz que voltou a conversar com o Axl Rose, que fez as pazes com o Axl Rose E isso fez uma reviravolta no mundo do Guns N' Roses Por quê? A gente não tinha notícia de quase nada na banda, nada oficial e tudo mais Depois dessa notícia, depois desse vídeo do Slash dizendo que agora ele voltou a falar com o Axl Milhares e milhares de boatos começaram a surgir na internet De que a banda vai se reunir, de que a banda vai fazer tal show, de que a banda vai tocar em tal festival Meu, explodiu um mundo de boatos, todos os sites falando sobre isso E essa maré de boatos virou uma bola de neve Que, meu, cada dia sai uma notícia nova Tirando a última semana, as últimas duas semanas, que nada se falou da reunião do Guns Richard Fortes também disse em agosto que 2016 seria um grande ano pra banda E um radialista anunciou que estão oferecendo 500 milhões de dólares por 100 shows do Guns N' Roses Ou seja, isso dá 5 milhões de dólares por show, cerca de 20 milhões de reais É muito dinheiro Em setembro, saiu uma notícia de que, muito provavelmente, se a reunião acontecesse Axl ia se aposentar logo em seguida Foi uma notícia que saiu assim, ninguém deu muita bola Mas, né, vale lembrar Em setembro, o irmão do Slash também deu uma declaração muito polêmica Chamou o Axl de gordo, disse pras pessoas pararem de acreditar em uma reunião Que ela nunca aconteceria Coisa de dias depois, ele voltou ao público, pediu desculpas E também disse que não tava por dentro de nada da reunião do Guns Por isso, não era pra levar em consideração o que ele tinha falado Também em setembro, Dizzy Reed disse que, sobre a reunião, o que tiver que ser, será Essas são as palavras de Dizzy Reed Você interpreta da maneira que você quiser Thomas Stinson também disse em setembro que espera muito que a reunião da formação clássica De alguns membros do Guns aconteça Fortes sofreu um grave acidente de moto Quebrou várias partes do seu corpo e tudo mais E ele deu uma declaração dizendo, naquela época, que, incrivelmente, o médico disse que ele ia se recuperar completamente Foi um acidente muito grave, mas tudo tá ok com Richard Forbes E também em setembro, um show que eu fui, que foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida Hollywood Vampires tocou no Rock in Rio com Duff McKagan e Matt Sorum Além, óbvio, de Johnny Depp, Joe Perry e Alice Cooper Foi um show fenomenal Quem não foi, perdeu Em outubro, a revista Rolling Stone Brasil A revista Rolling Stone Brasil lançou uma edição de colecionador do Guns N' Roses Então o Guns tá na capa dessa revista Eu não achei ela pra comprar ainda, mas eu quero comprar e até fazer um review aqui pra vocês Também em outubro, Gilby Clark disse que gostaria muito de fazer parte da reunião da banda O que reforça um pouco os boatos de que estão sim acontecendo negociações E tá todo mundo sabendo disso Em novembro, uma máquina de caça níquel do Guns N' Roses com o tema Guns N' Roses foi anunciada Você pode ver o vídeo aqui E como você pode ver, muitas imagens focando o Axl Slash e o Duff O que reforçou mais ainda aquela teoria de que a banda ia voltar Mas apenas com Slash, Duff e Axl Rose Também reforçou alguns boatos que a gente tinha anunciado alguns dias antes Desse vídeo ser vazado, desse vídeo sair Que o Guns estaria organizando uma nova residência em Las Vegas Com esses membros da formação clássica Então como você pode ver, uma máquina de caça níquel sendo lançada Só com membros da formação clássica Aqueles membros que estão falando que vão voltar para a banda E também, né, caça níquel, Las Vegas, tem tudo a ver E também uma das notícias mais importantes a respeito disso Foi a entrevista de Eddie Trunk Eddie Trunk já entrevistou o Axl e o Ashbaugh uma vez no seu programa de televisão Ele fala sobre a reunião do Guns e sobre os boatos da reunião do Guns N' Roses E eu indico muito você a ler o que o Eddie Trunk disse Eu não vou comentar nem a favor nem contra, nem dizer que eu concordo ou que eu discordo do que ele falou Apesar de eu concordar Na descrição desse vídeo está a matéria que o Eddie Trunk comentou sobre a reunião do Guns Eu acho muito importante você ler e você vai se informar bastante através dessa entrevista Galera, quinta-feira tem um vídeo igual a esse, só que da retrospectiva do Rock n' Rol em geral em 2015 Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para acompanhar todo dia a dia aqui do Magic n' Rol Se inscreva no canal para receber todos os vídeos E também deixa seu like se você gostou E também comenta aí o que você deseja para o Guns N' Roses em 2016 Você quer que a banda volte, você quer que continue, que lance músicas novas ou que venha para o Brasil Muito obrigado e até quinta-feira com a retrospectiva do Rock n' Rol Valeu!